Diácono permanente pode usar clérgima? Qual a diferença entre diácono permanente solteiro e casado? Qual a diferença entre diácono que está se preparando para o sacerdócio e diácono permanente? Você quer saber as respostas para essas perguntas? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia! Seja galhardamente bem-vindo a este canal! Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui para falar com você um pouco sobre o diaconato. Exatamente, há muitas pessoas que me perguntaram um pouco mais sobre o diaconato, se eu pudesse falar um pouco mais sobre o diácono permanente. Então estou aqui neste vídeo para conversar um pouco mais com você e esclarecer um pouco mais algumas dúvidas. Aproveito, se você tem alguma dúvida também sobre o diaconato permanente, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tanto pelos comentários quanto também, se for possível, gravamos um vídeo sobre o assunto, se houver também muito interesse em continuidade neste assunto. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então o que está esperando? inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte desta comunidade que vai crescendo cada dia mais. Você é sempre bem-vindo! Se quiser, já acione também o sininho, porque toda semana postamos vídeo novo. Aproveito para dizer, a inscrição no canal é gratuita, você não paga nada por isso e aproveita todo este conteúdo gratuito para a sua formação na fé. Diaconato permanente, primeira pergunta que me fizeram. Diácono permanente, pode usar clérgima? Antes de responder a esta pergunta, vamos entender o que é o clérgima. O clérgima surge para identificar o homem do clero. Ou seja, antes do concílio Vaticano II, os sacerdotes, aqueles que estavam também se preparando para o sacerdócio, os seminaristas, recebiam a veste talar. O que é esta veste talar? A batina, que era composta de um tecido de alto a baixo, estilo uma túnica preta, com os seus botões. Falarei mais dela em outro vídeo. E ela também era composta por um colarinho romano, um colarinho branco, o preto, que representou o luto para o mundo, morremos para o mundo, mas estamos a serviço de Deus, e o branco, que representa esta divindade de Deus que está em nosso ministério. Pois bem, depois do concílio Vaticano II, os padres deixaram as batinas, eles não tiveram mais a obrigatoriedade de utilizar a batina no seu dia a dia. Mas, muitos continuaram utilizando um instrumento para a sua identificação, o colarinho. Porém, nos Estados Unidos, já se utilizava um outro tipo de colarinho, que é o clérgima. O clérgima vem para identificar o homem do clero, que é o sacerdote, o bispo, mas também o diácono, porque a partir da ordenação diaconal, o diácono pertence ao grau da ordem, e sendo ordenado, pertence também ao clero. Por isso, o diácono pode, sim, utilizar o clérgima. Porém, sempre faço algumas ressalvas. Diácono permanente, como que fica nesta história? O diácono permanente pode usar? Pode, sim, ele é o homem do clero. Porém, temos que tomar cuidado. Eu não vou sair de clérgima com a minha esposa, de mãos dadas, passeando pelo shopping ou pela rua, ou chego em um local onde ninguém me conhece e dou um beijo em minha esposa como sinal de carinho com o clérgima. As pessoas que não nos conhecem vão pensar, nossa, o padre beijando uma mulher. Exatamente isto. Então, temos que tomar cuidado no uso do clérgima. Ao utilizá-lo, não estou dizendo para desmerecer a sua esposa, pelo contrário, a família é a nossa base. Mas, não podemos escandalizar as pessoas com relação a isso. Então, se eu vou usar o clérgima, evitar de ficar com as mãos dadas ou de dar um beijo em sua esposa, em minha esposa no caso, para evitar estes escândalos que podem acontecer por má compreensão. Porque o clérgima, como eu disse, ele identifica o clero. Mas, quando as pessoas nos veem, acham que somos padres. Então, sempre há esta confusão. Então, utilize o clérgima quando for necessário. Você não é obrigado a utilizar o clérgima todos os dias. Tinha gente, inclusive, que até me perguntava se eu dormia de clérgima, se era o meu pijama. Não. A gente utiliza o clérgima em determinados momentos. Eu, particularmente, quando estou gravando aqui para vocês, né? Então, eu utilizo em nome da igreja, é a igreja quem está falando. Ou, quando eu tenho uma celebração, algo que é mais importante também. Então, eu acabo utilizando para não só me identificar como homem do clero, mas também para dizer, olha, é a igreja que está ali, é a igreja quem está falando. Por isso, o diáquo pode, sim, utilizar o clérgima. Como disse, sempre tomando um certo cuidado. A segunda pergunta que me fizeram é com relação aos diáconos solteiros, diáconos viúvos, casados. Então, aproveito para fazer, dentro desta pergunta, uma outra pergunta, que é a que me fazem com relação aos diáconos que estão em preparação para o sacerdócio e os diáconos permanentes. Qual a diferença entre os dois? O diácono que está se preparando para o sacerdócio é um seminarista que já vem de uma longa caminhada formativa dentro dos seminários com a perspectiva da ordenação sacerdotal. Então, a sua formação é voltada para este ministério. Para ser sacerdote, antes, ele é ordenado diácono e, pelo Código de Direito Canônico, passa, no mínimo, seis meses dentro deste ministério diaconal. Após este período, e consultado o povo de Deus e também as instâncias eclesiásticas, ele pode ser ordenado sacerdote. Então, ele passa do ministério diaconal para o ministério sacerdotal, mas nunca deixa de ser diácono. Este foi o seu primeiro ministério e está imbuído dentro dele. Mas e o diácono permanente? O diácono permanente é aquele que passa também por um processo formativo, mas o seu processo formativo é menor do que aqueles que se preparam para o sacerdócio. Nem sempre passam pelo seminário, mas sim por uma casa formativa, por uma escola formativa. Isto varia de diocese para diocese, conforme a organização de cada um. Porém, como vai nos dizer o documento 96, sobre o diaconato permanente, ele deve passar por um processo formativo. Em algumas dioceses, eles fazem a escola em conjunto com uma faculdade de teologia para dar base ao seu ministério. Percebam que o diácono permanente não é alguém que, ah, escolhemos a dedo e vamos colocar neste ministério. Não, ele é escolhido sim, mas ele passa por um processo formativo e também de discernimento vocacional. Porque o diaconato também é uma vocação. E não deve ser tratada de forma diferente. Porque uma vez diácono, diácono para toda a vida. Então, esta é a diferença entre o diácono permanente e o diácono que está em processo de preparação para o sacerdócio. Que muitas pessoas utilizam o termo transitório. Particularmente, eu não gosto muito deste termo, porque transitório significa que ele deixará de ser diácono. E como eu disse, ele não deixa de ser diácono. Ele apenas sobe um degrau na ordem, que é o sacerdócio. E dentro disso, já esclareço a questão do solteiro, do casado e do viúvo. Para ser diácono que está em processo formativo do sacerdócio, ele deve ser solteiro. Mas, para o diácono permanente, ele pode ser solteiro. Sim, nós temos diáconos que são solteiros. Mas, qual a diferença entre o que está no sacerdócio, que eu esqueci de dizer, e o permanente? Aquele que está se preparando para o sacerdócio, dedica-se de corpo e alma inteiramente para o seu ministério e para a sua comunidade, para a porção do povo de Deus. Esta é a sua família. Porém, o diácono permanente tem uma família. Por isso, ele deve ter um emprego para dar sustento à sua família. Esta é uma das diferenças. Então, tem pessoas que têm os seus trabalhos, são solteiras e que acabam ingressando e assumindo o ministério diaconal e exercem o seu diaconato também em seu trabalho, em suas atividades profissionais. Ele pode ser solteiro, como eu disse, também pode ser viúvo, ficou viúvo e pode acabar assumindo o diaconato permanente. Temos muitos também que são viúvos, que não querem ser sacerdotes, mas que querem auxiliar a sua comunidade no seu diaconato, também continuando com o seu trabalho profissional. E temos o casado. Os casados que assumem este ministério não podem também esquecer da sua família. Nós somos 100% família, 100% igreja. O que significa isso? Que eu dou o todo de mim para a minha família e dou o todo de mim para a igreja. Eu tenho que saber conciliar as duas vocações, para que não possa pender para um lado apenas e nem pender para o outro, porque senão a gente acaba nem fazendo bem uma coisa e nem fazendo bem a outra. Saber conciliar sempre as atividades, para que você possa atuar bem na sua família e também na sua comunidade. Esta é a diferença. Para ser diácono permanente solteiro, o Código de Direito Canônico vai dizer que deve ter no mínimo 25 anos. Mas para o casado, deve ter no mínimo 35 anos de idade e 5 anos de matrimônio. Então, também tem que atender a estas regras. Espero que este vídeo tenha lhes ajudado a compreender um pouco mais o Ministério Diaconal. Se gostou, acompanhou até aqui, deixe o seu like, deixe a sua curtida. Isso vai nos ajudar também a fazer com que o nosso canal cresça ainda mais e chegue a mais pessoas. O YouTube vai entendendo que é um vídeo de qualidade que pode ser divulgado a outras pessoas que se interessem neste assunto. Conto com o seu like e ele não custa nada. Peçamos ao Senhor Deus a sua bênção sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora da Luz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.